Para ficar seguro com a sua obra, não esqueça do capacete, do cinto e do INSS. Qualquer obra só está ok se todos os empregados estiverem segurados no INSS. Sem o seguro, não tem o abitice e se acontecer um acidente com um operário, a responsabilidade é do dono da obra. Essa é Maria da Conceição. Ela é empregada doméstica. E essa é Mariana. A mãe da Mariana está se sentindo duplamente segura. Primeiro, porque vai ter um bebê forte e saudável. Segundo, porque as duas, mãe e filha, podem contar com o salário maternidade do INSS. Filho, vem ver, a nenê está mexendo. Está sentindo? Estou. Como que ela vai chamar? Mariana. Vários anos atrás de clientes. Vários anos se firmando no mercado. Vários anos construindo um patrimônio. Vários meses em casa, sem poder trabalhar. O profissional que trabalha por conta própria só conta com ele mesmo. Mas se tiver o seguro do INSS, pode contar com benefício mensal quando está impossibilitado de trabalhar. Vários anos pela frente. Algumas empresas contratavam os serviços de autônomos. Mas na hora de recolher o INSS, eles não existiam. Isso mudou. Toda empresa tem que recolher o INSS, também dos autônomos que trabalham para ela, até o dia 2. Foi você, eu nunca tinha visto. O que é esse cara?